E os deputados querem suspender a concessão de licenciamento para minerodutos em Minas Gerais. Numa audiência na Assembleia, os ambientalistas denunciaram irregularidades em vários empreendimentos do Estado. Os impactos das obras para a agricultura e os recursos hídricos estão entre as preocupações. Auditório lotado para debater os prejuízos ambientais e sociais provocados pelos minerodutos em Minas Gerais. O Estado tem cinco empreendimentos desse. São grandes tubos usados para transportar minério de ferro até o local de beneficiamento. Esse sistema precisa de grande volume de água e, segundo denúncias, compromete nascentes, assoreia rios e destrói áreas de vegetação. Além disso, a implantação dos minerodutos exige a desassociação de produtores rurais. Pelas informações que a empresa cede às comunidades, parece uma obra simples, uma obra que dará somente benefícios à região, emprego, renda, coisa que não é verdade. A outorga para a construção dos minerodutos é concedida pelo Estado. O licenciamento para atividade minerária é responsabilidade do governo federal. O Ministério Público criticou as ações desencontradas desses órgãos. Em Confeição do Mato Dentro, por exemplo, a mineradora Minas Rio conseguiu a autorização para construir o mineroduto antes que a extração do minério fosse aprovada. O que a gente prega é que haja um licenciamento que olhe o empreendimento de uma maneira global, que não seja fragmentado, porque aí os efeitos, já nos estudos iniciais, já vão ser diminuídos. O IBAMA reconhece falhas no processo de licenciamento, mas garantiu que tem fiscalizado as obras e pede a ajuda da população. Se a gente não contar com o apoio da sociedade de uma forma para somar, nós não conseguiremos, porque nós não temos como colocar um fiscal 24 horas numa obra para ver se as medidas contidas nos estudos estão sendo implementadas e executadas. A Comissão Extraordinária das Águas vai pedir aos órgãos fiscalizadores medidas mais efetivas. No meu entendimento, há que suspender os licenciamentos e chamar a uma renegociação, enquanto se faz o som, inclusive, do pódio minerário em nível nacional. Isso seria, imediatamente, o que deveria ser feito para a gente, pelo menos, iniciar um processo de som mais completo. A Comissão Extraordinária das Águas vai pedir aos órgãos e chamar a uma renegociação, enquanto se faz o som, inclusive, do pódio minerário em nível nacional. A Comissão Extraordinária das Águas vai pedir aos órgãos e chamar a uma renegociação. A Comissão Extraordinária das Águas vai pedir aos órgãos e chamar a uma renegociação.